Falando de Covid-19, como a própria Dai disse, nós temos uma matéria da Tati Simon, né? Que fala que Três Lagoas recebeu um lote com 4.100 doses de três fabricantes na sexta-feira. Com isso, a cidade saltou de 38 para 33 anos o público que pode ser vacinado. Acompanhe a reportagem. Final de semana foi de vacina para quem tem mais de 33 anos em Três Lagoas. Ainda pela manhã, a formação de longas filas e ansiedade para receber logo a dose de esperança enfrascada em alguns ml. A Regina, ainda na fila, disse estar sentindo um mix de alegria e de ansiedade. De alegria, de muita esperança para o futuro, que graças a Deus a gente tem oportunidade, né? Estava comentando com uma colega aqui, que antes a doída da picada do que a doída de ir para o hospital e não voltar para casa, né? Pelo amor de Deus! É uma alegria muito grande, muita gratidão por ter chegado a minha hora. Demorou, mas chegou? Demorou, mas chegou. E a Covid chegou na família também? Chegou, nós perdemos familiares para a Covid, por isso a necessidade de correr para que isso não aconteça mais, né? Na sexta-feira à noite, a Secretaria Municipal de Saúde informou o recebimento de um carregamento de 4.100 doses das vacinas Coronavac, Pfizer e Janssen. O anúncio informava ainda que o novo público prioritário era aquele formado por pessoas com mais de 33 anos de idade e não mais a faixa dos 38 anos. A ampliação considerável desse novo grupo fez com que muitas pessoas pulassem cedo da cama para garantir lugar na fila de vacinação. Chegou que horas para garantir lugar na fila? Sete horas. Agora quase nove em duas horas até que fluiu bem, né? Considerando o tamanho da verdade. Correu rápido, né? Tá ansiosa? Muito. Então vai para não perder a vez. Fila desde que horas? 7h15 da manhã. 7h15, agora é 8h55. Quase duas horas aqui na fila. Mas vai valer a pena? Muito. Tranquilo, vale a pena. Demorou, mas chegou? Chegou. Cleiton, também chegou mais ou menos 7h15? Isso. 7h. 7h, quase duas horas. A fila está tendo até uma boa fluidez? Está andando. Está andando. Está andando. Eu quero entrar lá dentro. E não vai escolher vacina, né? Não, não. O importante é se imunizar aí. Vacina boa e vacina no braço. É isso aí. A gente recebe, eu sempre falo isso, a gente recebe, por exemplo, numa sexta-noite, no sábado de manhã, nós estamos com uma ação totalmente orquestrada para atender a população que vai ser daquele momento. Graças a tudo isso, a eficácia tanto da distribuição como da aplicação dos municípios, das equipes de saúde dos municípios. Na semana passada, o governador do estado anunciou uma ambiciosa meta. Vacinar, com pelo menos uma dose, todos os sul-mato-grossenses até agosto. Mato Grosso do Sul deve terminar essa fase, talvez até o finalzinho de agosto, início de setembro. Nós podemos ter toda a população de 18 anos acima vacinadas e isso cria aquela imunidade que nós precisamos ter para nos proteger do inimigo que ele é comum, que é o vírus. Combater o vírus é o dever de todos nós, governantes, população, sociedade organizada. Isso vai levar Mato Grosso do Sul, sem sombra de dúvida, a ser o primeiro do Brasil a completar o ciclo ali de 18 anos acima. Na live concedida pelo secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, a meta é ainda mais audaciosa. O titular da pasta promete ter 60% de toda a população de Mato Grosso do Sul vacinada, com as duas doses, até o mês que vem. E essa unidade que faz com que a gente possa apontar para agosto, próximo mês, final de agosto, a gente conseguir a chamada imunidade coletiva, com mais de 80% da nossa gente imunizado, pelo menos com uma dose. Imunizado não, com a vacina tomada, primeiro uma dose. E mais de 60% imunizado. Que se a gente já conquiste mais de 70%. Nós vamos fazer esse esforço. Para isso, tem que fazer como o Gustavo. No dia marcado, voltar para tomar a segunda dose e fechar o esquema vacinal com segurança. Todo mundo está esperando por esse momento e é fundamental para a gente tentar retornar ao normal, né? Agora consegue respirar com um pouco mais de esperança, alívio? Ah, sim, né? Principalmente que a gente que é professor, aí reencontra os pequenos, né? A gente poder trabalhar com eles, né? Voltar a trabalhar, né? Graças a Deus. Graças a Deus.